Doutor Zé Luís Gaspar, o que acha desta exposição de Sérgio Pinhão? Eu acho que é uma bonita exposição, aliás tivemos aqui uma aula que nos foi dada por ser arquiteto e pintor, obviamente, em que nos explica como é que ele vai construindo a ideia, usando várias formas, inclusive as tecnologias, para poder ser fonte de inspiração e o tempo que isto leva a materializar, estamos a falar, por exemplo, esta peça aqui atrás de mim, seis meses até ganhar a forma final, o que para nós, para mim, é grato perceber o que é que vai na mente do artista, quer dizer, muitas vezes isso não é revelado e hoje aqui e eu quero agradecer ao Sr. Arquiteto o facto de nos ter permitido perceber como é que ele imagina e como é que ele depois compõe a sua arte, que nos leva até, e como hoje temos a oportunidade aqui, de poder presenciar. Acho que é uma belíssima exposição, acho que é uma exposição, enfim, que mesmo quem não for entendido, que é o meu caso em arte, mas que nos liga às peças, esta geometria que aqui impera é fantástica e, portanto, eu acho que convido os amarantinos e todos aqueles que nos possam vir fora de Amarante, que venham ver esta exposição, que vale a pena. Sérgio Pinhão, em Amarante, com mais uma exposição, já esteve cá, em que consiste a ser o seu trabalho? O meu trabalho tem quatro vertentes, ou melhor, pega em quatro vertentes espaço, tempo, luz e movimento. A luz tem a ver com cor, meus trabalhos têm muita cor e tem também, claro, escuro, mas é especialmente do lado da cor. O tempo é uma decorrência do movimento. Eu uso sempre um movimento que é um movimento potencial, lento, muitas vezes um simples desequilíbrio das formas que estão tortas, assim, o assado e que leva o espectador a ficar logo em posição de ele próprio em movimento, está desequilibrado. Portanto, o movimento é uma coisa que me interessa, mas não é um movimento rápido, nem coisas que realmente macham, não me interessa isso. É o potencial, a ideia de espaço, tempo, luz e movimento. A luz, já falei, e o espaço. Obviamente, tudo isto tem muito espaço, por isso é que eu uso também uma formulação, principalmente nos quadros, bastante volumétrica, parecem volumes, há uma simulação de uso de perspectiva rigorosa, que é completamente falso, não existe. É só parecer. Neste aqui, por exemplo, este quadro, nós interpretamos como tendo uma perspectiva de ponto de fuga, como ponto de fuga ao centro. Não é verdade. Isto é uma soma de quatro imagens, cada uma delas terá o seu ponto de fuga e existem quatro. Que não é verdade, é mentira. Também está cheia de coisas que parecem uma coisa, mas depois são outra. Chamado trompelein, como o Esther também usou. Embora aqui com um sentido diferente, porque eu tenho um sentido diferente. Portanto, eu sou. E sim, estas coisas têm também um lado aparentemente figurativo e uso truques disso. Sombras, transparências, parece que estou a pintar qualquer coisa que exista realmente, só que isto é evidente que não existe mesmo. Nem sequer é a tentativa de fazer um espaço imaginário, sei lá, como o Palácio da Princesa, qualquer coisa. Não! Isto é simplesmente um aspecto visual para simular movimento, espaço, aquele quadro ali ao fundo, a ponte, tem uma certa dinâmica, coisas para um lado, coisas para o outro, certa violência até desse movimento. E portanto é isso, é para a pessoa usufruir. Uma outra característica de um outro trabalho, principalmente na pintura, que eu gosto de desenvolver há muito tempo, é assim. Quando nós vemos uma imagem destas pela primeira vez, intuímos, entendemos, vimos isto, achamos que percebemos, se a seguir for, numa segunda fase, ver melhor, mais próximo, pormenores e não sei o quê, descobre que há muitos de coisas completamente erradas, do tal ponto de vista do Escher, que não mata certo, não pode ser, são impossíveis. Mas, no entanto, tudo isto cola e não é só, eu estás com um bocado de ponta de fogo, assim, em vez de um, tudo isto cola e parece que é uma única coisa, portanto, no fundo é assim, o que você está a ver não é o que você está a ver, é outra coisa. Pronto, aprenda, estude melhor, portanto, isto também dá uma coisa muito gira, é assim, um espectador que quiser usufruir disto, todos os dias pode descobrir uma coisinha nova, olha aqui, olha ali, olha lá, olha que eu fiz isto aqui, pronto. O quadro tem mais vida do que aquela que, num primeiro relance, nós vemos, não é? E tem mais vida para além daquilo que são o próprio objetivo, o pensamento do pintor que o fez, como é evidente, cada pessoa, cada espectador, interpretará isto de acordo com a sua cultura, com, eu costumo dizer, com aquilo que não há boas, porque acontece, eu próprio também chego e vejo uma coisa, outro dia vejo outra, pá, como é que isto seja variável, que, pá, as pessoas curtirem, como se diz hoje em dia, pá, divirta-se a ver isto, ok? Nas esterefias são um pouco mais planas, normalmente são um pouco mais planas, nomeadamente aqui em duas séries em que eu quis usar mesmo o espaço do papel, mas em gravura usamos o papel e há aqui duas séries que usam claramente o espaço branco do papel como um espaço, está bem? Há outras, por exemplo, aquelas ali que têm uma moldura e há umas coisas que saem para fora da moldura e o papel que está à volta é só o que está à volta, mas nestas não, isto é o espaço necessário para os objetos existirem, não é? Porque faz parte da gravura o papel, não é? Aliás, a gravura é muito engraçada, a gravura normalmente vê-se debaixo de vidro, é moldurada. O mais gostoso é quando nós temos uma papelita à mão, é físico, ter o contato físico com o papel onde está a imagem dá um prazer especial, é muito engraçado, acontece, essa gravura é gravura, não é? E eu sou gravador, também sempre fui, foi a primeira atividade artística mais continuada que eu tive, foi bolsaida até da Fundação Gulbenkian, sete anos, algo foi, foi para fazer gravura, sempre foi serigrafia. Eu estudei gravura com o mestre João Hogan na cooperativa Gravura, fui um dos membros da direção da gravura há muitos anos, depois a gravura desapareceu, hoje em dia desapareceu, mas na altura eu estudei gravura, mas rapidamente montámos serigrafia, também fui um dos pioneiros de fazer serigrafia lá, aconteciam-nos as piores coisas, nós não sabíamos, mas lá aprendemos e nunca mais quis outra coisa, serigrafia é que é, porque é o processo próximo da pintura, nisto eu sou muito pintor, quando se diz que eu sou arquiteto, pintor, não sei o que e tal, pode-se descobrir certos, pá, porque eu sou volumétrico, também se podia dizer que eu sou escultor, eu não costumo fazer escultura, mas quer dizer, é esse lado tridimensional, e o lado racional se quiser, mas eu volto a dizer, eu uso muito uma base irracional, completamente irracional, em cima da qual depois entram lados racionais, uma das coisas que acontece é assim, você tem um desenho e tem linhas que estão a dar assim, durante a pintura você põe-nos a dar uma única linha e a coisa bate sempre, porque o olho depois lê a continuidade, lá está o racional a entrar em cima da outra, a forçar o braço, começa a forçar o dedo, percebe? E isto leva tempo, claro que isto leva tempo a fazer, não é de um dia para o outro que a gente diz assim, ah isto vai sair assim, nem pensar nisso, não se sabe, como eu expliquei há pouco, os quadros param a meio, muitas vezes, eu não sei muito para o que é que eles vão fazer e tem que ser uns tempos depois que volto lá já com novas ideias e conseguir resolver o problema. Para finalizar, o que é para si estar aqui no museu em Nemarato? É muito importante, porque, como já se disse, eu participei várias vezes no prémio de Sousa Cardoso, depois houve uma série de anos em que interrompi, por uma razão de ordem prática, há uma limitação no tamanho dos quadros que era possível depois, e eu estava a fazer isso grande, precisamente por isso, quando me convidaram a peça, eu disse logo, vou pôr os quadros grandes que esses nunca tiveram no museu. Eu procurei que isto fosse completamente inédita esta exposição aqui, em termos de museu, à exceção de duas peças, duas serigrafias que estiveram há dois anos cá e que são, e que são, eu já fui, também, e que são importantes no entendimento do global, mas o resto é mesmo tudo, 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 nunca esteve cá, portanto, e os quadros principalmente, tem muito mais quadros, não é? Mas muitos deles estiveram cá já, foram estando, por essa razão eu só quis trazer coisas novas, pronto, eu neste momento até nem estou a pintar muito, estou mais a fazer serigrafia, devo dizer que, para mim, as duas atividades são uma e única coisa, tanto me mudava se fazer serigrafia como pintura, não se fazem da mesma maneira, como é óbvio, embora, curiosamente, haja muitos pontos de contacto, a maneira técnica de fazer acaba por ter muitos pontos de contacto, máscaras, secador de cabelo, como há pouco expliquei, é muito engraçado, é a minha maneira de trabalhar, se calhar, não é? Pronto, mas, sim, procuro que sejam coisas diferentes, mas eu alterno muito entre uma e outra, mas é quando posso, ainda tive, há uns anos tinha a ideia peregrina, de que, é pá, de manhã pintas, à tarde faz serigrafia, esquece-se, nem pense, quando está a fazer um trabalho é aquele trabalho, e falo, de manhã tem que ser, a pessoa tem que estar concentrada no que faz, não é? E pronto, é isto, leva tudo muito tempo, a pintura leva muito tempo, as serigrafias também, isto como gravuras, leva um tempo muito fora do usual, é usual uma gravura levar, sei lá, 15 dias, fazer, uma coisa qualquer, as meninas levam 2 meses, tem muitas cores, tem colegas e dizem, mas que tu faz estas cores todas? Porque está o seba fixo e aquilo não, há uma coisa chamada acerto, quando se imprime, pronto, eu consigo resolver isto tudo muito bem, como está à vista, não é? E, portanto, podem ter 100 cores, 100 impressões, não é cor, cor não existe, para mim, a cor imprime uns batidos, uns batidos é uma cor que passa à outra, logo aí são duas, não é? E é a mesma cor, pode aparecer em alturas diferentes, ser reimpressa, noutra altura, sei lá, cinzentos, por exemplo, no final, volta a dar mais cinzentos para intensificar a claro escuro, está a ver? É assim, cinzentos que, sei lá, andaram, andaram antes, andaram depois, andaram, eu guardo tudo nos potezinhos de iogurte, vazios, claro, só com tinta, e, portanto, a tinta pode ser reutilizada mais tarde, portanto, assim, para mim, quando me pergunta, há quantas cores é isto? É como é que eu sei lá, faço a miramidez, se é que fiz 100 impressões, ou 5, normalmente é 50, 50 e 100, mas são muitas impressões também, dá-me trabalho também fazer gravo assim, pronto.